Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Batista, eu sou da equipe A Vitrine. Estamos de volta aqui no nosso tutorial da aula 7, parte 2. Nosso tema está sendo transmissão ao vivo. E essa transmissão ao vivo é voltada inclusive para quem quer transmitir jogos, saber como transmitir jogos pelo Facebook, por sua página do Facebook. Então nós vamos seguir o passo a passo, lembrando que pode ser para qualquer tipo de transmissão ao vivo. Não precisa ser só jogos, é que nós estamos focando, porque sabemos que são muitas pessoas hoje interessadas em trabalhar com jogos, mas você pode fazer qualquer tipo de transmissão ao vivo, até mesmo bate-papo aí com uma pessoa na sua casa, enfim, algum amigo que é do seu setor, do seu segmento, ou essa pessoa também transmitindo essa transmissão, essa conversa, você no seu ambiente, ela em outro, enfim, tem mil maneiras, tá? Só estamos dando uma ideia, mas vamos seguir aqui agora o passo a passo. Primeira coisa a fazer vai ser acessar a página, a parte do Facebook, que é voltada para a live. Você vai encontrar também na nossa postila o link, o endereço, tá? De como você acessar. a segunda parte é a segunda fase, que é a etapa que você terá que cumprir, será a apresentação da opção transmitir ao vivo. Então você vai encontrar essa opção e vai clicar nela, transmitir ao vivo, que permitirá a transmissão no momento ou opção. Ou, caso você não queira aqui, naquele momento ou a opção, criar evento de vídeo ao vivo, com a qual é possível programar uma transmissão ao vivo no futuro. Então você vai saber mais sobre como programar um vídeo ao vivo a seguir. Mas vamos dar uma paradinha aqui só para comentar. você ali tem essa transmissão ao vivo, é imediato. Agora vou transmitir para vocês agora um tutorial ao vivo, o jogo ao vivo, você já deixa tudo pronto, evidente, se apresenta, apresente e comece o jogo. Agora, é possível também você fazer essa, criar esse evento de vídeo ao vivo. O que é isso? Você já tem um vídeo, você grava seu jogo, você está lá, mas grava mesmo, grava na tela, pega um gravador de tela, como eu estou fazendo aqui no tutorial para vocês. Pegue, grave seu jogo, cuidado para não ficar com muitas edições, porque a pessoa quer assistir como se fosse ao vivo, então ela está acompanhando, ela está vendo que você está editando. editando. Ah, eu perdi duas, perdi três jogadas, três partidas, seja como for, e você está editando isso para não aparecer. Então faça como se fosse ao vivo, é que de repente vai ser mais confortável fazer esse vídeo, por exemplo, se você tiver um horário em que é muito tarde, você acredita que não seja o horário principal do seu público-alvo. Então você pode fazer isso. Não perde em nada e ter atenção no momento de que você estiver fazendo a transmissão ao vivo, porque tem os comentários, tá? Depois, o que você vai fazer? Depois de clicar em transmitir ao vivo, ou, como nós falamos na opção de produto de evento, será o efeito relacionamento para o live producer, onde você poderá configurar a transmissão ao vivo. Selecione software de streaming. É aí que vai entrar aquela parte que eu falei sobre o que você precisa ter um codificador ou decodificador. Se você colocar ali ao vivo, sem essa ferramenta, essa transmissão vai ficar deficiente, vai ficar de baixa qualidade. Ou melhor, de baixa qualidade. Então é melhor você sempre seguir essa orientação. Lembrando que essa palavra deficiente foi no sentido que eu já deixei bem claro, viu? De baixa qualidade. Estamos falando de programas, tá? Um abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.